DJ Júnior, o eletrizante do Pará E hoje é sexta-feira, dia de dor, a salada De tudo em rapariga, fuma, cigarra, contá Deixa a muda, é muda, merda, mas diga Avisa que sextou! E hoje é sexta-feira, dia de dor, a salada De tudo em rapariga, fuma, cigarra, contá Wellington, Dias e Salinas Lila Cristina, um abraço! João Taxista, ela tá com o Berdog Com a gente, Samara Oliveira Luana Emanuele Naná do Gêmeo Express Eu tava bem contigo, mas tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora DJ Jornichão, valeu DJ! Kelly Martins, abraço, juro! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Para começar, eletrizante Essa aqui O pai te manda E tu já sabe que é golpe Escuta aí Independente do chifre que eu te botei Eu te amava, tá? O cara te amava O cara te amava Amava porra nenhuma Deixa de onda Gordo da Pracida, valeu Gordo Amava porra nenhuma O chão da costa de cafezal Em Barcarina E o Javison Santos Lá no Acara, valeu! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Final viração da conveniência do Romei Lá no Ico I E tu fosse mil grau Não era ex, era tchau E tu fosse mil grau Não era ex, era tchau E tu fosse mil grau Não era ex, era tchau Tchau, 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 tchau E volta logo é só, galera Pra aquecer na live Vai eletrizante Vai eletrizante Vai dançando Vai dançando, vai dançando, vai dançando O meu parceiro carioca comigo, ele é a Bia Vai dançando, vai carioca, bota pra dançar DJ Virô, vai dançando, vai dançando Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Vai Gisele e Débora Rosário Seu esquema preferido Bora pra cima Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver Vai deixar o acaso tomar conta Vai, vai Maria Valente, Reinaldo Nubem, prestam, compartilham Fala, Jojo Deixa Tem, tem Ô, Pepe Patrick, são os heróis Vem, Belemos Vamos Puxa aqui, Paula Bora, meu império E ficar sem o seu amor Jumile Alves Que tá sempre Dez e Souza, tá comigo Só Vem cá, eu te quero O quê? E me desespero Eu vou me arrepender Meu grande parceiro DJ Roger, Rebele Valeu, Roger Isso é tão fofo É o parceiro Ronaldel Não é o fundo Lume da Bé Seguir você É o parceiro Wagner Tá aí comigo, louro tenebroso Toma na batida Toma na batida Deixa na batida Deixa na batida Hoje quem é que tá na intenção? Quem tá afim de mentão rock nessa sexta-feira Só quem tá na intenção? Quem tá pro crime hoje tá afim de rock doido? Pode começar Que doida, Júlio Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peixe na cintura e o cabelinho colorido E é parceiro É, é, é Érica Carneiro, bora Érica É parceiro Vai moleque doido, me olha com cara de mar Esporte a bazuca Vai endoidando, vai compartilhando É isso, Pimentel Boa divulgações Tá comigo, endoidando Samara Oliveira Comigo Um, dois, três O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo quase O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro Vai, DJ O que acontece em Vegas? O que acontece em Vegas? O Naip tá comigo E aí, Naip DJ, onde é o bravo, porra O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Minha amiga O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Raiane 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 Da Stephanie Lucas Também tá comigo Júnior Almeida Valeu Já ligaram pro mestre aí? Atende, mestre Alô, meu parceiro Quiquinto Morri Morri em Vegas É, de santidade Valeu Minha amiga Jemiria Alves Morri em Vegas As meninas Do real Bora, Moisiria Morri em Vegas Nada no mundo Deixa que o DJ Detona Deixa que eu vou ter a turna na moral Deixa que eu vou ter a turna na moral Olha só o caqueado Opa, tá pra fazer um caqueado O DJ é um bravo, porra O DJ é um bravo, porra Vai, vai, vai Vem gingando pra direita Vem gingando pra esquerda Vem gingando pra direita Vem gingando pra esquerda Olha os caras É o de Miranda Do caqueado Tiano e Carla Tão bem comigo? Do caqueado Mostra como é que é Mostra como é que faz Mostra como é que é Vai compartilhando É exagerar a vitória Tá aí comigo Bora, vai, vai Vai dançando Vem gingando pra esquerda Você sabe muito bem Que eu gosto desse sapato De mochila e de radinho Com capelo desfazado E pra ele não... Ricardo Muginilla Alô, Bel Você sabe muito bem Que eu gosto desse sapato De mochila e de radinho Com capelo desfazado E pra ele não está em baixo Nós, nós vai em baixo Vai e vai Já somos 500 E mais um pouco Já 550 Bate o print Da tela do teu celular E agora E coloca no teu status Do WhatsApp Lá no Instagram Em qualquer lugar Mas coloca Eu tô na live Do Eletrizante Começou agora Vem que tá pegando fogo Chama todo mundo Pra vir curtir Que não tem hora pra parar Se continuar subindo a audiência A gente vai levar tantas horas E claro Com as melhores E as principais Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu papo efeito Você é amiga da Cláudia Tá comigo Bora já bota Madson Maciel E põe a paixão Tão Amigo Bruno Oliveira Milique Picachorrinho Mega Loucão Burger Todo mundo ligado lá em Coracim Você é o amor que sinto Você é a primeira dama Sempre com a gente Você me chama Tô pronto Valeu Cowboy do par Cowboy do par Ranamelo Todo mundo chegando Para o Elton Robinson Estamos juntos Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar Mas quando eu começo a fazer live Dá logo vontade de tocar o marquete Andressa Trindade Também Carlos Daniel Joga uma marquete Joga uma marquete Que a galera quer lembrar Joga uma marquete Que a galera quer lembrar Joga uma marquete Que a galera quer lembrar Joga uma marquete DJ Que a galera quer lembrar Joga uma marquete Que a galera quer lembrar Joga uma marquete Joga uma marquete Uma marquete Quero ganhar o teu amor, mas meu passado pode me condenar Vou falar do que passou, só pra eu lhe pedir uma chance, baby Vou provar que mudei por causa de você, ao verdadeiro amor, vou me entregar No passado eu fiz minhas chaves de amor, não me venha sério que na verdade o meu moleque é tudo Até meus defeitos eu juro, eu juro que a galera quer lembrar Eu mudei, eu mudei, eu mudei, eu mudei Chama uma marquete que a galera quer lembrar Quer lembrar mais um pouquinho? Então toma! Eu sou no dia e me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer Das cartas que escreveu eu Aí igual a Javesson Santos Cara de vigia, falou Maurício Tolinho, o pôde do Imperador, valeu! No ouvido, eu sou seu pão Neto Miranda, Ligo 10K e Anderson Oliveira, valeu Anderson! Matheusinho de Marituba! Já já tem fronteira, Ronaldo! Mauro Cremor! Foi como um filme de amor Na, 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 na Jovem também Joga uma marcante que a galera quer lembrar Joga uma marcante que a galera quer lembrar Joga uma marcante que a galera quer lembrar Mas eu não quero marcante ainda! Daqui a pouquinho! Joga do cabelo castiado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado Pode começar a pegar o caderno e a caneta Que a aula começou! O que? Como é que é? Vai! Vai! DJ Unde é o brabo, porra! Alexandre Souza, valeu! O Inês! Joga uma marcante que a galera quer lembrar Que a gente tem fronteira, né? Que a gente tem fronteira, né? Joga uma marcante que a galera quer lembrar Que a gente tem fronteira, né? Joga uma marcante que a galera quer lembrar De lado, de lado, de lado Vai a música ainda furando Meu amasco De lado, de lado É policial e tá de andar aqui Ei! Tio eletrizante! Vocês já sabem o que vem Quando chega essa vinheta, né? Toca aquela marcante que o meu pai chora E claro que eu vou tocar Claro que eu vou tocar Claro que eu vou tocar Deixa eu diminuir aqui, ó Isso! Vocês sabem que eu gosto de tocar marcante Naquele pitch gostoso, né? Assim tá gostoso Assim tá gostoso Assim tá gostoso Então, eletrizante Bora conversar! Bora conversar! Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai GDC do T9 Coração tá machucado Tão sozinho Marcelo Top, valeu! Pensando em ti O que será? O que será? O que será? Da minha vida Se não te amar Não provasse os beijos Não dá! Diga Por que você partiu? Como é que tá? Na madrugada No fim da tarde Saudade bate O meu parceiro Cadmo Vinícius Esse é o brodo do Júnior Fala, Cadmo! Uma, 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 uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho e te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora E das canções Arrumam o jeito Uma maneira de poder DJ Silvinho Marais Estamos juntos, Silvinho Te dizer que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui agora 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 Calma aí, calma aí Calma aí Essa aqui é foda Essa aqui é brava Bota pra gravar a tela Bota pra gravar a tela Que essa música aqui Ela é pesada demais E o teu DJ toca, meu irmão Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou é o quê? Ou é uma doce mentira Traz a corda Mas conquista só Mas conquista só Só de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer o quê? Fala E fazer seu jogo Alexandre da Maravá Todo mundo curtindo Sei que você Alessandra Gonçalves Bem-vindo à live Nindê Léozinho 3D Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim Jamais dizer a ver Já não Quer mais Fala, bebê Aquele surpresa Faz exatamente 13 dias Que eu não faço live A última que eu fiz foi Primeiro de abril, lembram? Como é, como é, como é? Essa aqui é foda, essa aqui é brada E do nada eu abro essa e é sucesso Assuntos e centros E você vai compartilhando E o eletrizante tocando E as lembranças e o momento Desde que acontece É natural, é natural Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Essa é a hora Se eu chorei DJ Jorge Show Jorá Hayara Rez comigo Alô, Kikito Vai Se alguém falou Que eu me mostrando Seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Rilãozinho, eu tô lembrando Eu me apantoja comigo Segue, segue Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor fala Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser, né? Deve ser outra pessoa Edson Fernando Valeu Paulo Abreu Inauguração da conveniência Do rolê E no incluir Xerém Medeiros Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro dia bem Como é que tá o som aí? Tá mil grau, tá mil grau Fala pra mim como é que tá Já tá daquele jeito? Já tá mil grau Pode aumentar mais dois centavos Que não vai parar não Aí DJ, pode aumentar Aí DJ, pode aumentar Só vai até o dez Só vai até o dez Eu quero saber como tá o som na tua casa Eu já falei Bota no doze Bota no doze Bota no doze Bota no doze Caiozinho nos caixa baixa Vai compartilhando Rosana Nunes Compartilha Bota no doze Dani Souza Bota no doze Bota no doze Quando você foi e eu fiquei tão mal Fala, fala, fala Olha eu aqui no escuro Família nova era do barreiro Acende a luz, me enxergue, eu não aguento mais Sofre, perder, você Olha bem pra mim, amor Olha bem pra mim, amor Não deixa eu ficar como estou Pega o caderno e a caneta e vai anotando a aula, viu? Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido quando olho você não está Vai eletrizante Olha a cada segundo Com uma lágrima no olhar Daisy Souza Família Não deixa eu ficar como estou Beca louca o burguerário, olha comigo O que? Eu errei a escuta do seu amor 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 Ela que comanda a Stephanie Luque Eu errei a escuta do seu amor Eu errei a escuta do seu amor Ela está de volta mais uma vez Manda, manda Os brothers Os carinhas Cara a cara com o sucesso Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar Vai beber Se nada faz sentido quando olho você não está Olha a cada segundo Com uma lágrima no olhar Amor Sentir a pulsação do meu coração aumentar Por que? Por que? Por desculpa do seu amor Desculpa Eu errei a te amar Desculpa Por desculpa do seu amor Desculpa Eu errei a te amar Por desculpa do seu amor Por desculpa do seu amor Ainda é de favela Hoje fica cheio de tesão As qualidades dela Você não sabe o que ela faz EJ Marcos Faz um chupiquete Boca louca Porque a porra Porra louca Chacoalha a bunda e vem Não importa de jeito nenhum Não importa se ela desce e sobe no talento Ela é puta mas também tem sentimento Ela é puta mas também tem sentimento E ela tá que não para Não para não Tá que não para E ela tá que não para Se é uma questão de amor Fala aí bebê Fingir que acabou Galera lá do Aprender Encarnalinho Esse grupo é muita resenha Esconder essa paixão Quando me para olhando e diz Que contra um outro alguém Me protejo então Lene Santos, Camila Anjos, Jayara Reis Leandro Santos, valeu Juan Queiroz Vai me perder e eu Vai ver o Teixeira Avisa que o pai tá bom Viu O que? Eu me rendo Guerra de amor Seja me vencer Eu me rendo Seguerra de amor Sai ferido Hoje sou eu Seguerra de amor Seja me vencer O que que é isso aí? Fala pra mim Rainha Aires Estafane Silva, valeu É nóis sempre Sai feridos e sou eu Eu me rendo Meu coração está tão só Quero meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece nunca acabar Lembra aquela noite Quando eu te beijava Você Eu ainda lembro Ele que comanda a drogaria Farmaz A drogaria que tá comandando, hein? Eu nunca te abandonei Drogaria Farmaz Estamos juntos, João Eu sempre amo e você Um abraço pra amiga Girlane Lobo também, viu? Sabe que é nóis sempre Eu nunca te abandonei Porque você se faz sem mim Eu sempre amo e você Mas chega aquela hora Aquele momento Que o Eletrizista Pega pesado Fala Cristina comigo GG Santos Daí Martins Valeu Felipe Torres Miri Silva também Um abração aqui do Júlio Rebeca Araújo Tá comigo Quando te vi O amor renasceu dentro de mim Como um sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração Bateu forte por ti Ao teu lado Muito feliz, é? Eu sou feliz E claro, Eletrizante Sempre em nome de Barbearia Rebleque Do meu parceiro Rebleque É a Barbearia que comanda a terra firme, viu gente? Localizado na 27 de setembro Ali próximo ao colégio Parque Amazonas Não tem erro não Barbearia Rebleque Sei que onde estiver Está bem Amigo Anderson Mirana Da Reality Produções Bora fazer uma live Padro Fim, Fagarão E agora, hein? E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi Para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro De nós dois olhando o mar Voltar pra mim Aonde está? Aonde se escondeu o amor Canta, minha filha Que eu pensei em ser eterno Fala pra mim E o que me resplorou Foi o que, DJ? É solidão e certeza Se você também me amou O que? Não sonhei demais Mas não vou deixar Tô deixando de roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Por quê? Pois não ganja É de meralda Não se esquece já DJ Bruno Mas eu amo Meu amor O homem que dá tudo no Bebelão Saúde, valeu Bruno Amo vocês Minha vida Mano do Gêmeo Express Gente, bora compartilhar a live aí Eu não tô ouvindo subir o like Nem o amei Bora dar o amei aí Rosibini, compartilha Neguinho da TF A hora é essa, garoto Compartilha aí Nunca pensei Me apaixonar assim Você surgiu Meu parceiro Azirio Badalado Fala Azirio Nosso amor é lindo E eu me... Partiu das marcas Super Júlio Leste Leni Santos Valeu Pra mim A vida inteira Querido Aí pegou de história Nós, Robert Que me desse Um amor sincero Encontrei você Meu doce anjo Minha felicidade Já não tem mais fim Eu Não vou te deixar jamais O quê? Eu Renato Júlio Alorino e Divulgações Também comigo Eu Não vou te deixar jamais Mas agora eu vou falar Só com quem curtiu Nessa época aqui Joga a mão pra cima Faz o pouquinho E dá um grito Um, dois, três Bora eletrizante Bora, bora eletrizante Bora eletrizante Eu sei que tu tem mais uma E essa aqui machuca demais Leonardo Oliveira Comigo Dani Sousa Valeu Dani O DJ Bruno Comigo Me diga por quê O incomparável Pensa mais em mim É o nome da emoção Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só, só Só você sabe bem Quem sou O Elton Santos Também Júlio Ferrari Gustavo Santa Rosa Você é mentira e não pensa mais Denison Maxi Valeu De Alves Lembra quando eu disse Nilson Ferreira DJ Nil Dono Meu mandola Mas agora você Esse é o mestre Lembra da época do Padilha Do Santa Rosa Quem não puxou em nosso amor Olha o quê Hoje eu vou te provar Escute essas palavras Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta É o meu coração E você deixou de lado E você deixou de lado Toca desde Júnior Plim Faça a canção que é a voz Que eu vou lembrar Nós dois Banda da Rússia A maior referência em Melody Melody Não quero mais nada O teu carinho é tudo que eu procurava O Taináres É o Maceiro Cabo É o Homem da Produção Eu sei que é difícil Daí Martins Jaqueline Neves Jaqueline Desgovernada Cássia Souza Cássia Live Vem comigo Eu sempre pensei Reconheci o amor Mas só me enganei E foi contigo Vem no final Encontrei Esse sentimento Que eu nunca vivi Com alguém Com alguém Tenho certeza Que eu não fui feito Pra mim Tenho certeza Que eu fui feito Pra ti Não vai dovidar Nem tem dovidar Amor, desculpa Só fui eu Bora acelerar, DJ Pra gente começar A acelerar a pressão É que eu preciso Que vocês compartilhem A live Então vai todo mundo Compartilhando aí E da frente Aqui tu compartilhar Tu comenta sal Tu comenta sal Tu comenta sal Tu comenta sal Joga pra cima E vai compartilhando E dá-lhe o sal Dá-lhe o sal Dá-lhe o sal Dá-lhe o sal Aproveita e liga logo Pra ele E se tu ainda não ligou Atende, mestre Eu quero pegar uma saca Daquela maravilhosa Pelo amor de Deus Atende, cara Atende Então tá na hora De começar a bagunça Vai começar Vai, letrizante Vai, DJ Vai, DJ Vai, DJ Vai, DJ Vai, DJ Então fogo no parquinho Fogo no parquinho Joga fogo no parquinho Fogo no parquinho Três, dois, um Agora Vocês já sentiram que até na live Tudo é ao vivo Tem nada montado, né? Aí vai, só os caras dentro Só os caras dentro Joga a mão e dá de sal Só os caras dentro Joga a mão e dá de sal Sal, sal, sal Sal e dá de sal Sal, sal Sal e dá de sal Sal, sal Sal e dá de sal Sal e dá de sal Sal e dá de sal Trava Destrava Trava? Destrava Destrava, querido Todo mundo tem um amigo gay Isso já é normal hoje em dia Pode marcar ele aí nos comentários Pode marcar Chegou a hora dele, hein? É nesse batidão que eu gosto Bota pra doidar Bota pra doidar Rio eletrizante Não para de tocar Não para de tocar Lá vai fogo Lá vai fogo Primeira vez que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você me pede que sonho bom Dia, 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 marea Pera que me louva, amor Que meu coração foi tão forte E você? Esse que eu tô mais volado Maravilhoso Bravo, boa até Redinaldo da família Pantoja DJ Nildo Esse é o cara que comanda Vigia DJ Nildo Esse é o seu experiente Dos rádio esquino mais profundo Que minha alma sendo teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Ele, eu não vejo o que vivi Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdido com o coração Foi aonde, hein? Foi no Lava Naves Que como um sonho Quero se perder Que nunca me abra Não me abandona, né? O que me abraçava Quando estava frio E no Lava Naves Para já que Carina Matos Marjorie Belo Que foca brava Eu tô contigo Eu assumo o risco Canta! Eu tenho que show As mulheres gostam dessa Não vou ficar longe de você E você, e você? Érica Carneiro Se doida comigo Vamos, um degustar forte Bebida, cavalo, branco E lá no final do ano E você depois me refaz A opina de casa Puxei na minha Tá com seu chapéu da nozes Nossos do crânico Meu amigo Wagner O Mark vem comandando Hein, nozes Galera vem gostando de montão Vem caindo no gosto da galera É nozes no crânico Acende, 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 acende Vai, Júlio Oi, acabou a água Toma banho de leite Oi, acabou a água Toma banho de leite Leite, quer te Toma banho de leite Leite, leite Leite, barulho Acabou a água Toma banho de leite Mas de verdade Quem já curtiu o hobby? Cochão e rabão Vai tá, vai tá cabelo Quem já curtiu o hobby? Várias coisas são maneiras Eu sei E quem só curtiu Por ceder aí também Tem uma galera que já curtiu Mas eu sei que todos vocês Conhecem essa batida Essa no hobby é a parada Todo mundo sabe como é Pode avisar todo mundo Que hoje vai rolar na sala Quem é hobby? Vai pro hobby Quem é hobby? Vai pro hobby Quem é hobby? Vai pro hobby Mas Essa aqui também é hobby Eletrizante tá tocando Olha o que a galera fala Eletrizante tá tocando Olha o que a galera fala Ele é foda 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 Super David Super Pode avisar todo mundo Que hoje vai rolar na sala Quem é hobby? Vai pro hobby Quem é hobby? Vai pro hobby Peraí Peraí Libera o som, Júlio Pode avisar todo mundo Que hoje vai rolar na sala Quem é hobby? Vai pro hobby 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 e essa aqui, essa aqui mais pálvora o grave tá pipocando o eletrisante tá tocando o eletrisante tá tocando o eletrisante tá tocando o eletrisante tá tocando o amigo eric do esponha na fita tá aí comigo também E ele falou, eletrizante, toca aquela, toca aquela, aquela que ficou resistada Toma, 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 vai Vem que são os quatro caras que a bandida se amarra Vem que são os quatro caras que a bandida se amarra Jogador, empresário O Eric, e quem? E o Júnior eletrizante E o Júnior eletrizante Sabe o que é bacana, gente, aqui? E o Júnior eletrizante Eu posso, eu posso tocar, tipo, até meia hora se vocês quiserem Só com as músicas, com os loops meus E o que é mais legal é que a galera conhece, pegou Não é aquela parada que tu fez e não prestou Essa aqui, inclusive, tocou e toca nos quatro cantos Ó, de ligação Ai, 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 amor Júnior eletrizante Arroubaste meus sentimentos Sai eletrizante Fui como esse cara de todo este meu sentimento Ficou-se gravado em todos os meus pensamentos Gêmea agora, minha filha Ai, 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 amor Desde que te vi Arroubaste meus sentimentos Ai, 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 amor Eu quero provar O mel do estúdio de cofeijão Quais? Eu não te digo mentira Eu quero conhecer e saber Deixa eu ver aqui Adriele Pontoja Cátia Cristina Eu te quero Que amigo, salves comigo Em meus sonhos eu vivo sonhando Quero tanto te levar comigo A um lugar distante Eu estou morrendo com vontade Boca, Júnior Quer ver? Eletrizante Tem como tocar aquela hora? Na hora Michel Bili Alves Vai, vai, vai Super A bandida tá na fita Tá toda apaixonada Depois que conheceu O eletrizante Ela não quer saber de nada Ela não quer saber de nada Explode o bagulho Juntinho, juntinho, juntinho Juntinho Vai, eletrizante Vai, eletrizante Vai, vai, eletrizante Vai, eletrizante A live tá pegando fogo Pegando fogo Pegando fogo Pegando fogo Pegando cesto Cabaré do DJ Gruga Só tem burpa de gripe Cabaré do DJ Gruga Só tem burpa de gripe Fala, baby, vai Ela pode simar o Camaro Ela mama tomando Ela pode simar o Camaro Ela mama tomando Aí, J. Neto, MT E aí, DJ Paul Para, 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 para tudo Apaga a luz 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 Deixa no escuro Deixa tudo no escuro Deixa tudo no escuro Alex do coqueiro Alde de Barcarena Josias Cavallis Apaga tudo Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Vai Apaga a luz Rap no escurinho Fui para o crescimento Juntou com o DJ A putaria começou Vai Rap no escurinho Fui para o crescimento Juntou com o DJ A putaria começou Bota a mão na paredia Se não tem parede Tu bota no chão Bota a mão na paredia Se não tem parede Tu bota no chão Vai, vai Na posição Vai, vai Na posição Estigando segurança A regra é clara O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Cai quem quer Cai quem quer Essa tem que tocar de novo O Joel da TV Reinaldo Dube Flavinho Menezes Aniversário do Reinaldo Dube Pressão dia 9 de maio Vai ser pressão mesmo Vem Reinaldo Vamos juntos Compartilha, compartilha Compartilha de novo Vai, eu vou compartilhar Ajuda com vocês Compartilha Isso Compartilha aí Compartilha aí Compartilha daí E deixa o resto com o Júlio O meu parceiro Eric Eric dos pães na fita O homem que mandou avisar Eletrizante Assim que passar A pandemia Eu vou voltar Lançamento 2022 Tão pouco consigo Valerique Estamos juntos Meu braço E você Você me chama Tô pronta Vem me já Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Virão como o seu olhar E eu Vou gritar Cátia Cristina Abração Jonathan Preto Serginho Remista É o Lume da Emoção Marjorie Mielo Você é o meu pai As mina vira quando os mano Bota 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 Para aquecer Essa live Entre esses Bota 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 Para aquecer Bota Para aquecer Vai Passa a mão no pinto dela 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 É muito rock, é muito rock, é muito rock, o rock tá no ar, não tem hora, nem dia o eletrizante aparece do nada, é muito rock, é muito rock, é muito rock, sol, sal, sal e dali sal, 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 sal e dali sal. Vem gingando, vem gingando, vem gingando, vem gingando, quebra o quadril, vem se balançando Vem gingando, vem gingando, vem gingando, quebra o quadril, vem se balançando Nós é vagabundo e vagabundo não namora, nós é vagabundo e vagabundo Já já tem mais marcantes, é o jovem de Brasília, tu bem tá comigo Aponta pra bandida, que tá do teu lado, aponta pra bandida, que tá do teu lado Joga o cabelão, tu vou não... Karina Matos comigo Tu vamo não pra trás, joga Meu parceiro Fabio, abraço aqui do Júlio, Karina Joga, joga Vai, vai É caqueado que tu quer, então, tom Elas tão chegando, caqueado, eu vou mandando Elas tão chegando, caqueado, eu vou mandando, vai Toma, 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 toma É boqui, 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 boqui É boqui, 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 boqui Para a fama, tudo bem que eu vou levar essa clave Ela vai ser papapapá Cês tô, cês tô Papapapá, nada que vai falar Hoje eu vou te arrebentar Não para, não para, não para, não para Vai, explode o bagulho Vai, fogo, fogo Diferenciado, hein Olha, gente, tenho quase certeza Que esse CD da live daqui a pouquinho Vai tá lá no aplicativo Rock Doido Se o áudio tiver 100% vai Opa Roger, saca do que eu Começa a aula, Roger Diferente Viola Monteiro de Castelhal, baleragem do Icuí Mai Castro Toma então Eu só queria uma chance Por quê? Por quê? Pra te provar E você vai, você vai Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite eu vou Posso voltar para as marquentes Realiza Posso voltar para as marquentes Então já começa a compartilhar aí pra gente voltar com 600 de novo, vai Começa aí Por esse louco amor Por esse louco amor Bora dar o amém, quero ver o coraçãozinho subir na tela aqui Eu vou mandar abraço todo mundo agora Dá o amém aí, dá o amém, dá o amém Eu sei dos cara de pau Jadisson Silva Reinaldo do Uber Fortíssimo O Hugo do Icuí Prejuízo de Santa Catarina É isso? Atende mestre Atende Pelo amor de Deus DJ Edi Fabinho Ferrari também tá aí comigo Vai compartilhando gente Vai dando amém Vai dando amém Vai dando amém Que eu vou começar A mexer A revirar A tocar aquelas Que meu irmão Pelo amor de Deus Já previu, né? Pelo Pop Dash Vigia O garoto Bruno Esse é brother Piri Silva DJ Nildo Esse é o nome da emoção e vigia, hein? Vai Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá Bora, Carioca E vinte e cinco Nada foi assim Bora, Maíque Moraes Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada Mas quem sabe Vem aí Vem aí Peraí que eu vou pegar uma água aqui, rapidinho Peraí que eu vou pegar uma água aqui, rapidinho Peraí que eu vou pegar uma água aqui, rapidinho Se pudesse eu voltava ao passado E faria até a gira ao contrário Voltava aquele dia Voltaria E nem eu te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Mas não é amor Eu quero ver Não é amor Eu quero ver Não é amor Rapaz, eu olhei pra água Eu olhei pra garrafa de bebida Eu já passei o dia todo embebendo água Então bora beber água de fair hit Mãe da batidão do meu amor Bora lá E banda tribo do batidão Sucesso Relembrando com o eletrizante Segure suas lágrimas, se foi amor, me diz agora por que não voltou, olha no meu olho e diz que acabou, segure suas lágrimas, não é amor. Não é amor, não é amor, eu quero um beijo, não é amor. Que saudade de você, que vontade de te ver, DJ Beto Metralha, ele que tá aí, Lino Logueira comigo também, Barão Elenor. Vem ficar contigo a só, nos trancar, te despir, fazer amor, até o sol raiar, até o sol nascer, e vai chover. DJ Jonas Eletrizante do Buju também, valeu Jonas, meu parceiro Adamor, os amigos da Corticeiro, Batata Blaster, o homem do pastel do Blast, e assim vai, e nem assim vai apagar a nossa chama. Sem muita frescura, bora tocar! Comecei a suar, deu um gole nessa bebida, já comecei a aumentar o som, provavelmente, hoje é dia de problema. E aí você, hein? Eu quero ser muito famosa, e ter o seu amor, mas quero sentar no sofá do jogo, eu quero casar com você, estar na TV, faturar milhões no bebê. Vai, Eletrizante! Sempre que eu vou me deitar, eu vejo... Tchau amiga Ana comigo também, o Blaster já falou! Sinto que... Batende mestre! É, é, é... Eletrizante, assim que eu fechar o pastel do Blaster, o que eu vou fazer? Hoje, eu quero... Eu vou beber uma! Eu quero muito mais Eu quero muito mais Eu quero muito mais Mas de verdade, gente Eu quero muito mais De que vocês lembram dessa época, hein? Se eu fosse um garoto, eu faria diferente Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Não me deixava só aqui Chegaria mais cedo No nome de madrugada Não te trairia, não faria nada Que te magoasse assim Eu cuidaria mais de mim Não sairia tanto Só com meus amigos E te levaria Estava assim Querendo separar de mim Mas você é um garoto, eu tenho que entender Tudo me leva o tempo pra poder crescer Para e pense o pouco, pense mais em mim Porque se eu fosse um garoto Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Eu não te deixava assim Chorando por causa de mim Já falei que sofri demais Tente me esquecer Toda vez que perdi, sofri DJ do lugar Valeu, garoto Ainda te amo demais Mas eu não te amo Bora compartilhar, gente Não pode parar de compartilhar, não Eu te amei também De sofo de não faz bem Tô ligada que você me quis Volte 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 Eu te dei amor Igre de Ellen Natália Castro Compartilha Volte Eu te quero demais Contaborares Compartilha tudo aí Viu Não para DJ Vitor Gabriel Iri Silva Compartilha Yuri Bruno Bora GG Bora Kikito Onde você vai estar quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Meu parceiro Bacurau do comércio, e aí Bacurau Saudade de você, viu meu brother Sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer E bora beber que cê estou Preciso te encontrar, não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar, não vou perder você Eu sei que fui eu quem, mas voltei pra te amar Fui um bom nem te deixar, mas atende esse teu celular Eu preciso pedir perdão, reconquistar o seu amor Eu sei que fui eu quem, mas voltei Tu quer mais uma? Eu era uma menina e você não se importava Minha java nova, boba, que não me lembra Agora que vem, eu não para de me amar Fui um bom nem te deixar, mas voltei pra você Não, não, não dá É, 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 tudo muda Sempre nome também de Broca Damburguer É o novo restaurante É, 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 tudo muda É da Terra Firme, localizado na Doncico Esquina com a São Domingos Tem gente que não sabe É na esquina da ponte do Tucuduba, gente, aqui na Terra Firme, tá? Lá você vai chegar, você pode escolher a sua picanha A sua maminha, o seu filé Você pode escolher o seu melhor hambúrguer artesanal Lá tem qualidade Mais uma do Paulino Carnes Claro, fechado com o Júnior Paulino Carnes, esse é o nome da emoção Paulino Carnes, Paulino Carnes Fechado com o eletrizante Estamos juntos Manoel de Sons, Anderson Raifai Que vem do Marex Daíra de Azevedo Eduardo Santos Nicole Costa Danilo Gonzaga Estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque sonoro dizer Tudo que eu sinto por você Com o DJ Alessandro Duarte Gente, pra quem tá perguntando sobre o CD da live Provavelmente daqui a pouquinho já tá lá no Rock Doido Só basta a live estar com uma qualidade boa Daqui a pouco Daqui a pouquinho tá lá, viu? E o eletrizante não para Tiago Batata São as melhores, mano Cátia Cristina Gente, pra você que quer pegar seu abraço Comenta agora Comenta agora que eu vou só mandar um abraço de todo mundo Então vai comentando e compartilhando aí O que? Se eu fiz também Que te esqueci Que te esqueci DJ e Silvinho, valeu Lucas, CDC Danilo de Paralapé Mas Faço orar Se eu fiz também Júnior Martins A Marcela E o sino Perfeitos momentos Quando juravas amor Mas hoje o tempo levou Débora Rosário Bora, Débora Insistir em te ligar Reve Danilo Gonzaga Renan Luan D'Artico Quem nunca viveu o amor Que depois virão Camila Anjos Comigo Milena Coelho Não disse ser eterno Jôna Tapalheta Coz de ilusor Equipe Fígado de A Ação Comigo Adriane Maia Lucas Silva Daí Bartiz Alucino Bacílio É o Rei da Populha Puxa esperar o sucesso Vamo Vigre de Alves Danilo Sousa Ademis E toda a equipe pânico Do Júnior Nós É Ademis Um abraço do Flamengo Pra ti Olha porque Eu sinto o amor Aene Cristina Um abraço do Júlio Nem poucas ideais Esse é o padrinho É nóis Violão João Marco JM É você garota Você chama os de ilusão O meu coração É quem diz não é Virou ilusão Família Terror Andréia Silva Tatiana Moreira Rua Divulgações Família Alco Extremo Vai pedindo teu abraço Que eu vou mandando DJ Jaro de Oliveira Esse é brother Talvez você já saiba Que é o meu coração Dança Meguilho da TF Momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade Que sentou aqui Eu não aguento aceitar Que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Brau dela Esse daí de Macapá Que também com a gente ligado Valeu Gabriel Só trabalhou Rodriguinho Se brigado com a gente Valeu Rodriguinho Também confesso Que sinto bem JM com força total É verdade Esse é o nome da emoção DJ JM Também tenho seu nome Tatiana Silva Família Romacena De Bujaru Galera Vocês aceitam 10 minutos O eletrizante Só tocando Pressão Bora Bora Aí ele cresce É o nome da tua Tatuagem de amor A loja que comanda para ele me entrar. Bora lá? Balastro e batata. Prepara o fogo, garoto. Gerente Léo do Roby? Esse vagabundo nem entra mais na live. A nossa história chegou ao fim. Também confesso o que sinto em mim. Bora! A saudade que me falou. Falou, 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 falou.